Eu disponibilizo a gravação completa do treinamento pra você durante sete dias. Você entra lá e tá no privado pra você assistir. Só quem adquiriu tem acesso ao treinamento gravado. Beleza? Vamos lá, vamos ver o super solo de guitarra do meu grande amigo Marcelo Guarato aqui falando sobre Live das Onze. Depois tem música ao vivo com o Fernando Cunha aqui na Live das Onze já desejando um ótimo final de semana. Que Deus abençoe e a gente se vê na segunda-feira. E hoje, hoje é dia de lá! Oh, louco, velho! Esse cara toca demais! Grande! Marcelo Guarato, grande abraço! Obrigado! Vamos fechar então a semana com música ao vivo.